Júbilosos te adoramos, pois não importa quão distante eu vá, Deus em seu amor e infinita misericórdia, me alcança, me toma pela mão, me traz de volta. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus. Que abriu o mar vermelho, lutava pelos rios contra feras e gigantes, reinos e rações. E eu me encantava, cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho, nem conseguia mais andar. Eu senti a sua presença, convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar, nos teus caminhos quero andar. E segurar a tua mão, e receber o teu perdão. E quero ser a voz com a minha infância. E vou cantar que não há distância que te possa afastar. E pra quem estiver cansado, sofrer de solitar. Pra tua vida fracassada, meu Deus é solução. Pois deixou as suas ovelhas, para vir te procurar. E se sente sua presença, porque hoje não cantar. Senhor, quero me entregar. Nos teus caminhos quero andar. E segurar a tua mão, e receber o teu perdão. E quero ser a voz com a minha infância. E vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar. Senhor, quero me entregar. Nos teus caminhos quero andar. E segurar a tua mão, e receber o teu perdão. E quero ser a voz com a minha infância. E quero ser a voz que ouvi em minha infância. E que não importa a distância. Ele vai te alcançar. . , , , , , , , . , , Obrigada.